E hoje, Aracatuba recebeu na Câmara dos Vereadores a apresentação do Índice Paulista de Responsabilidade Social 2016. Veja só o objetivo do indicador. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio do Instituto Legislativo Paulista, em parceria com a Fundação SEAD, lançou o Índice Paulista de Responsabilidade Social 2016. O indicador, que já está em sua nona edição, tem como objetivo avaliar a qualidade de vida nos municípios paulistas e fornecer subsídios para os gestores na formulação de políticas públicas. O IPRS é inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano, medido pela ONU, e considera as dimensões de riqueza, longevidade e escolaridade dos municípios, regiões administrativas e de todo o Estado. A partir dos resultados obtidos pelo Índice Paulista de Responsabilidade Social, é possível discutir medidas que contribuam para o desenvolvimento e a justiça social em todos os 645 municípios de São Paulo. E a apresentação do Índice foi feita pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e nós recebemos aqui em nossos estúdios do SBT Interior o presidente da Alesp, o deputado estadual Cauê Macris. Vamos conversar aqui com ele. Deputado, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa, no SBT Interior. Começa o nosso bate-papo dizendo uma coisa, como que você avalia o desempenho da região administrativa de Aracatuba no Índice de Responsabilidade Social? Olha, boa tarde a todos os amigos telespectadores, boa tarde a você. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. É positivo, nós temos aqui a região de Aracatuba, uma das principais regiões do Estado, em duas características das três possíveis. Então, no setor longevidade e no setor escolaridade, a região de Aracatuba ficou em terceiro do Estado, perdendo única e exclusivamente para São José do Rio Preto e Marília. Todas as outras das 16 regiões do Estado estão atrás de Aracatuba nesses dois índices. Então, é muito positivo. Isso mostra que os gestores públicos, os prefeitos estão fazendo os investimentos corretos. Mas o mais importante desse índice é poder levar para todos os gestores, para as câmaras municipais, um índice que estabelece um comparativo, que faz uma bússola para que os gestores públicos invistam o dinheiro corretamente. Então, mesmo que esteja bom, nós precisamos o quê? Sempre melhorar. Essa é a nossa principal característica. Bom, e apesar da colocação ser boa, qual é o principal setor que o levantamento mostrou? E você acredita que os governos municipais e até o governo mesmo estadual de São Paulo precisam trabalhar com maior efetividade? Olha, eu defendo muito a questão da educação. Porque a educação, talvez num curto momento, ela possa não gerar um retorno eleitoral ou político para o gestor público. Mas para a sociedade ela é fundamental. Porque a hora que você investe na educação, você consegue olhar no médio e no longo prazo um crescimento também nos investimentos na área de longevidade, ou seja, melhor expectativa de vida, e também na área de riquezas. Porque quando você tem qualificação de mão de obra, isso garante efetivamente as indústrias virem se instalar. Muitas vezes as empresas olham o IPRS, o Índice Paulista de Responsabilidade Social, para escolher o lugar de se instalar. E a questão da qualificação de mão de obra é fundamental para isso. Exato. E a carência de representantes da região na Assembleia dificulta, de alguma forma, o desenvolvimento econômico da região administrativa da cidade? Olha, é claro que a representatividade política é fundamental. Toda região deve escolher aqueles que são e defendem e conhecem o dia a dia a sua região. Mas os investimentos do Estado, os investimentos dentro de cada uma das cidades que o Estado de São Paulo utiliza do IPRS para fazer os investimentos nas áreas mais carentes, ele não leva em conta representatividade política e única e exclusivamente critérios técnicos. Eu tenho um exemplo muito grande aqui do prefeito Dilador Borges, que está aqui junto com a gente no estúdio. A Aracatuba foi classificada como uma elite de todos os 645 municípios do Estado. Aracatuba, Aracatuba, é grupo 1. Só 14% dos municípios do Estado de São Paulo, desses 645, são classificados no grupo 1. E hoje você não tem essa representatividade de um deputado da região. Então você tem também histórico de, sem ter a representação política, você ter bons diagnósticos e bons índices. E agora falando da política nacional um pouquinho, deputado, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Senado Federal derrubar a decisão do STF que mandou afastar o senador Aécio Neves do mandato. O que você acha disso? Olha, eu sempre me posicionei, fui muito claro na minha posição, quando o senador foi envolvido no escândalo de corrupção. Eu defendi o afastamento imediato dele do comando do partido e acho que é ruim. É ruim para ele até para poder fazer a justificação, é ruim para o Brasil, é ruim para o PSDB, que é muito maior do que o senador Aécio Neves. Nós temos que ter a característica e a clareza, quem está e ocupa algum cargo público, que nós não podemos defender A, B ou C, independente do partido que a gente esteja. Ninguém está acima da lei e qualquer pessoa que cometa qualquer ilegalidade precisa pagar por isso e precisa responder por isso. Então essa é a postura que eu sempre tive em relação ao caso do senador Aécio Neves e qualquer outro caso que apareça. Está certo então, deputado. Obrigada mais uma vez pela participação, também pelos esclarecimentos. Eu quero agradecer e dizer a todos vocês que no site da Assembleia nós temos essa cartilha aqui que fala de todos os municípios aqui da região administrativa de Aracatuba, no site www.al.sp.gov.br. Vocês podem puxar o índice e também já disponibilizamos de Rio Preto e estaremos hoje, às 4 da tarde, na Câmara Municipal de Presidente Prudente apresentando também os índices da região administrativa de Prudente. Muito obrigado e até a próxima. Bem bacana. Obrigada. Obrigado.